E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Dutra de Souza. Seja muito bem-vindo ao meu cafofo aqui na tela do meu computador. Hoje o vídeo vai ser bem dinâmico, por isso que eu nem tô aparecendo. Ele vai ser super rápido e super sem enrolação. Então, como você já viu no título do vídeo, a gente vai falar sobre encurtadores. Aqui no meu canal, antigamente, eu já fiz alguns vídeos sobre encurtador. Eu fiz ensinando encurtar pela Hotmart, que ainda funciona. Tem 100 mil visualizações. Tem outro aqui embaixo também, que eu dei duas opções para você encurtar também. Uma delas não funciona, a outra funciona ainda. Então, se você quiser ver esses dois vídeos, é só procurar por link aqui no meu canal, tá? E qual que é o objetivo da gente fazer isso? Porque a gente que trabalha pela internet, a gente precisa de links que sejam amigáveis, que sejam bonitos, que não pareçam vírus, né? Que não pareçam um monte de letra, um monte de número, um monte de coisa feia, para a pessoa realmente confiar no nosso trabalho. Então, eu vou pegar esse vídeo aqui no meu canal de teste, tá? Então, eu vou vir aqui em compartilhar, copiar o link e a primeira opção que eu vou dar para você é esse Tiny URL. Você tem que fazer uma conta, mas é rapidinho para você fazer a conta e também vai chegar no seu e-mail para você confirmar a sua conta. E aí você vem aqui e coloca a URL grandona, cheia de link, ou cheia de número, cheia de letra, tudo feio. Aqui, se você tiver um domínio, você pode adicionar o seu domínio. Ele pode mudar também, ó, a extensão dele, mas eu prefiro esse daqui mesmo. E aqui você pode tanto deixar assim, Make Tiny URL, daí ele vem e fica com umas letras e números aqui. Ele fica curtinho também, mas você pode também fazer da outra forma, que é customizar. Vamos voltar aqui. Vamos clicar aqui, ó, shorten URL. Aí você vem aqui e cola e escreve, por exemplo, teste vídeo XYZ, que foi o que eu já tinha feito. E aí, se tiver disponível, ele vai aparecer aqui nos seus links, tá? Esse daqui foi o que eu testei, ó, vídeo teste XYZ. Daí você vem aqui, você pode copiar e colar onde você quiser. Pode editar também, pode renomear, pode visitar a URL, pode compartilhar, pode excluir da sua lista de links. Nesse Tiny URL, pelo que eu vi aqui, você não consegue ver as estatísticas, né? Ele me dá aqui pra eu pagar nos planos. Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, nas minhas URLs, eu venho aqui em pegar as estatísticas mais detalhadas e ele vem pros planos. Então, quer dizer que eu preciso pagar pra poder ver as estatísticas. As estatísticas são bons porque você vê quantas pessoas clicaram no seu link, né, pra você ter um traqueamento melhor aí. Mas a gente tem outra opção de encurtador, que é esse daqui, que é o is.gd. Eu vou deixar os links desses encurtadores na descrição do vídeo pra ficar melhor pra você, tá? Aqui eu vou colocar o mesmo link. Ele é todo em inglês, mas dá pra você entender, é bem facinho, tá? Aqui você vai customizar, né, aqui na setinha. Aqui você pode customizar realmente, ó. Coloquei aqui vários testes, vou colocar mais um teste. E se você quiser ver as estatísticas do link, eu recomendo que você aperte nesse quadradinho aqui. Daí você pode encurtar. E daí ele fica com a URL que você escreveu, né, a terminação que você escolheu. Se você quiser ver as estatísticas dos seus links, você pode voltar aqui na Home e você pode ver aqui, ó, os meus URLs recém-encurtados. Aqui vão estar todas as suas URLs, ó. Todas essas aqui foram testes que eu fiz. E daí aqui do lado você vai conseguir ver as estatísticas, ó. Esse daqui que eu não cliquei no quadradinho, tá vendo aqui que tá off? Você não consegue ver as estatísticas. Mas se eu clicar aqui, ele vai me dar as estatísticas de quantas pessoas visitaram desde a criação do link, quantas pessoas visitaram nessa semana e quantas visitaram hoje. Aqui também fala que essa URL nunca foi acessada. Se tivesse sido acessada, você veria alguns gráficos aqui. Aqui ele dá a URL encurtada que redireciona para esse link aqui, só pra você ter uma noção. E ele fala também o dia e a data que foi criada o link. Eu vou acessar esse link aqui pra ver como que é esse gráfico aqui. Então eu vou clicar aqui, vou acessar, e vou voltar aqui, vou dar um F5 no meu teclado pra ver se ele contabilizou aqui. Parece que por enquanto ele não contabilizou, vamos ver aqui de novo. Acho que foi esse aqui que eu cliquei, né? Aqui, ó, uma visita e ele mostra assim o gráfico. Fica bem bonitinho, né? Aqui você também consegue, eu coloquei o mesmo link aqui, ó. Você consegue fazer com que a ferramenta mesmo escreva pra você uma palavra que seja pronunciável. Então vamos ver aqui, ó. Vou clicar em estatísticas e encurtar. Aqui ele deu pra mim uma referência aqui do Yoki. Como se fosse realmente uma palavra que pudesse ser pronunciada, né? Então você tem essa opção também. Agora a gente tá aqui dentro do meu blog pra terceira opção e a minha favorita, que é o plugin Superlinks. Caso você tenha um domínio na internet, o meu seria jobinucafofo.com ou amandadultrasouza.com, você pode comprar esse plugin. E dentro dele tem várias funcionalidades, não é só de criação de links, ó. Você pode ver aqui, criar links, clonar páginas, links inteligentes, ativar cookies, importar os links. Essa opção aqui é muito importante pra você que já tem um site e você utilizava o Pretty Links, que é outro plugin, né? E aí você consegue importar daquele plugin pra esse daqui automaticamente. O plugin faz isso pra você. Enfim, então aqui a gente pode adicionar um novo link, eu vou fazer um teste também junto com você. Você pode criar categorias aqui, ó, como você tá vendo. Se você quiser criar uma nova categoria, é só clicar aqui e adicionar uma nova categoria. Ou escolher a categoria do seu link aqui, eu não vou escolher nenhuma, porque depois eu vou apagar, é só um teste. Aqui você põe o nome do link, eu vou escrever Vídeo Teste 2. Aqui vai ser o endereço do link, então vai ser jobinucafofo.com Vídeo Teste 2. Ou letrinhas, se você quiser, letras e números. Se você quiser, tem uma opção também pra redirecionar após tantos segundos. Isso aqui foi feito pra opção de Facebook Ads, se não me engano. Que tem que esperar um tempinho pra poder ser redirecionado. Aqui você pode colocar uma descrição do seu link, um tipo de redirecionador. Esse aqui é o padrão mesmo. E aqui você põe a sua URL. Ó, aqui tem outras opções também, opções de rastreamento, opções de camuflagem e tudo mais. Mas pra criar um link só assim mesmo, pra encurtar esse link, é só essa opção mesmo, tá? Aí você vem aqui salvar link. E aqui ele mostra os links na categoria, sem categoria, né, no caso. Aqui você pode copiar e acessar esse link quando você quiser. Aqui você pode ver as métricas do link, pode editar e pode excluir. Vou deixar o link desse plugin aqui embaixo também na descrição, caso você quiser adquirir. Isso aqui é perfeito pra você encurtar os seus links, pra clonar páginas e outras funcionalidades também. Eu vou dar um bônus aqui, mas eu não coloquei no título do vídeo. Por quê? Porque esse bônus aqui é esse outro encurtador aqui, ó. Ele se chama encurtador.com.br. Mas se você visualizou aqui, ó, o meu antivírus, ele tá bloqueando esse site. Por algum motivo, que quando eu exibo detalhes aqui, ó, ele aparece como se fosse esse site aqui. Só que esse site não é o site que eu coloquei, né, que é encurtador.com.br. Mesmo assim, eu não tenho os meus links aqui encurtados nesse site. Por conta do meu antivírus, né, falar pra mim que não é bom. Então eu não uso ele. Mas caso você quiser, é por sua conta e risco, tá? Eu não vou recomendar ele aqui, mas é só uma opção caso você quiser se arriscar. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, você pode deixar o like, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo também. E você pode se inscrever caso você não seja inscrito. Porque aqui a gente fala sobre negócios online, desenvolvimento pessoal. E sobre desenhar o seu estilo de vida, tá? Eu te ajudo a fazer isso pra você chegar até a sua liberdade. Então é isso. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!